Chegamos em Nova York, vou mostrar para vocês o quarto do hotel e aí depois amanhã eu mostro o café da manhã e ali a recepção. A gente vai ficar aqui três dias, quatro dias, né? Três noites e quatro dias aqui no Town Place de Chelsea, o bairro, né? Então eu estou na porta aqui, ó, tem um espelho de corpo inteiro, tem uma mini cozinha e aí a gente pode economizar bastante com alimentação, né? Porque está tudo assim, o olho da cara. Aí tem uma estaçãozinha de, né, para comer aqui, ó, tem panelas ali embaixo, ó. Aqui torradeira, o balde de gelo, aqui tem um armário, mesa de passar roupa está aqui no canto, tem um cofre, ferro de passar roupa. Deixa eu mostrar a cozinha aqui, essa cozinha está bem bonitinha. Micro-ondas, fogão elétrico de indução, frigobar. Aí eles deixam um pouco de café aqui, né, mas a gente também tem café da manhã grátis aqui. Cafeterinha, pia, eles deixam detergente, papel toalha, top, gente, ó, talheres. Aí tem aqui, os armários tem copo, tem o básico, né? Eu achei que tem até bastante coisa, mas em quatro pratos, tem louça para, tipo, quatro pessoas, né? Num quarto que só ficam duas, tem até bastante, né? Aí aqui tem lixeirinha, a buchinha de lavar louça ali embaixo, ó. O que que é isso aqui? Ah, máquina de lavar louça. Bem, tem máquina de lavar louça. Tamo muito chique. Não vou lavar louça, então? Não precisa, se não quiser. Aqui o medidor do ar-condicionado, né? Tá 75 Fahrenheit, tá? Então façam as contas aí para o Celsius. Televisão. Cama king size. Eu acho que é king, não sei se é queen ou king agora. Luminárias. Tem USB ali na cabeceira, ó. Mostrei, a torradeira mostrei. Telefone para falar com a recepção. Já vou mostrar a vista, calma. Fique calma, que vocês estão muito apressados. Mais USB aqui. Tem mais uma extensão, uma régua aqui com mais USB e mais tomada. Para ligar bastante gadgets. Quadrinhos de decoração. Lixeirinha. Aqui o banheiro agora. Sanitáriozinho. Toalhas. Toalhas. Quadrinhos. Espelho grande de novo. Iluminação boa do banheiro, ó. Geralmente eles são escuros. Eu sei que estão em iluminação bem boa. Mais toalhas ali. O banheiro é ducha. Não tem banheira, ó. É box com ducha. O registro fica desse lado. E a ducha fica daquele. Saboneteira. E aqui é refil. Sabão, shampoo e condicionador. E ainda tem um sabonetinho em barra ali. E mais um sabonetinho em barra aqui. E agora vista. E o banheiro tem uma porta de correio, ó. Para mais privacidade. E a vista é essa, gente. Estamos de frente para a rua. Dá para ver o jardim ali daquele prédio, ó. Deixa eu aproximar. Jardinzinho ali. Tem o pessoal trabalhando ali. Fazendo uma reforma. Aqui tem mais reforma. Lá embaixo tem o parapeito da reforma, né. Essa rua tem bastante loja de floricultura. E aí a gente tem os prédios antigos baixos e tem os prédios altos aqui, ó. Está um sol. Está um friozinho. Está uns 17 graus. E é isso. Olha que diferente, né. A caixa d'água aqui desse prédio. Bem antigo o prédio. Mas ainda tem um jardinzinho ali ainda. Vou aproximar mais. Um jardim escondido ali, ó. Tem meio que uma hortinha ali. Então é isso. Esse é o nosso último hotel. A última parada antes da gente voltar para o Brasil, né. A gente deixou Nova York por último porque a gente já conhece. E aí sempre por último eu tento colocar um hotel mais confortável, com mais facilidades. Porque a gente já está bem mais cansado. E essas três diárias aqui, são três noites e quatro dias, né. Custaram 990 dólares, tá. Com as taxas. Então, reservei pelo Booking. O link do Booking está na descrição. Eu não deixo mais linkado os hotéis porque, principalmente depois da pandemia, muitos hotéis fecharam, mudaram de nome. Então, eles perderam o link deles. Então, eu deixo só o link do site mesmo. E aí você coloca seus filtros e procura lá o hotel que é melhor para vocês. Fiquem com a gente. Acompanhem mais vídeos. E até a próxima. Mais um dia. Estamos em Nova York. Hoje a gente vai para o Central Park. Hoje a gente vai para o Central Park. Hoje a gente vai para o Central Park.